Ontem foi realizado um passeio ecológico em Lourdes, na região de Rio Preto. Centenas de pessoas participaram do evento, que faz parte das comemorações do aniversário da cidade. Foi muito legal e o Kleber Luiz mostra pra gente. Logo cedo, o recinto de exposições da cidade começava a receber homens e mulheres de todas as idades, mas com uma coisa em comum. Todos amantes da natureza e apaixonados por cavalos. O Claudemir, por exemplo, trouxe até o filho, o Gabriel, de 12 anos, pra participar do passeio ecológico aqui em Lourdes. Gosto muito de ver a tropa de fora também. Falou que é do mato, é tudo de gente boa. É, divertir, andar a cavalo. O evento já está na 13ª edição e faz parte das comemorações do aniversário da cidade, que no começo do mês completou 26 anos. A tradição tem que ser preservada, que nesse passeio a gente passa por lugares, por APPs, por lugares onde a gente tenta trabalhar a conscientização do meio ambiente. Então dá pra conciliar a diversão, o passeio, o lazer com o meio ambiente e também o cuidado com o animal. O passeio começa com os participantes dando uma volta pelas principais ruas da cidade e atraindo a atenção de moradores que não puderam participar do evento. Nem o sol forte e o calor intenso foram capazes de desanimar essas pessoas, que agora vão percorrer 15 quilômetros em estrada de terra até uma comunidade rural aqui do município de Lourdes. E nós vamos finalizar no bairro Pereirão com um delicioso almoço lá pra todos os cavaleiros. Eu participo desde o começo e faz quatro anos que eu já organizo esse evento. Todo mundo participa, gosta, você vê o tanto de gente que tem aqui, né, enfrentando esse solão brabo, né. Então é uma tradição muito boa e todo mundo gosta. Música Música